Música Ai Nath, você é muito melhor que ele Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau No pancadão grave faz tremer Na pista pesadona só quem é pode entender Em meia confusão eu não sabia o que dizer Se queria ou não, se era pra valer Coração brindado, feito de aço Na batida do funk, um abraço Comida no prato, na vida girar Na pista da realeza, é só conquistar Minha morena, minha princesa Vou te mostrar como se trata a realeza Não se apega, não se emociona Só vem ficando na sua dona Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau pro quebra-pau Ela nunca me esqueceu No jogo da vida, ninguém venceu Maturidade na atitude, no olhar No bailão da vida, ela veio pra brilhar Bola de uísque, tequila na mão Na madruga, quente, é só explosão Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Na rua é rainha, na madruga é dona E na minha cama, senta com força Jogo de sedução, ela entende bem No saldo alto, a mulher que ninguém tem Drogas na veia, a noite é intensa Na batida do funk, é só presença Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Minha morena, minha princesa Vou te mostrar como se trata a realeza Não se apega, não se emociona Só vem ficando na sua dona Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro mano brau Então dá tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Então dá tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau pro quebra-pau Tchau, tchau pro quebra-pau